Música O município de Vilanculo foi elevado a categoria de cidade a 25 de fevereiro de 2020 através da resolução nº 16-2020 de 5 de março do Conselho de Ministros e de lá para cá já passam cerca de dois anos e a autarquia de Vilanculo sob a liderança de William Tunzini tem vindo a assinalar inúmeros ganhos em todos os segmentos da sociedade Com William Tunzini a liderar os destinos da URB há cerca de três anos é de destacar a abertura, terraplanagem e pavimentação das vias de acesso a extensão da rede elétrica e de abastecimento de água, gestão de resíduos sólidos até porque o Edil tem liderado regularmente jornadas de limpeza pela autarquia William Tunzini tem apostado na governação participativa inclusiva e no ano passado o Edil manteve encontros com a sociedade civil para auscultar as preocupações dos munícipes igualmente foi criada uma comissão de anticorrupção com vista a estancar este mal que tem vindo a lesar o estado moçambicano e o município de Vilanculo em particular A pensar nos munícipes que muitos sofriam com constantes visitas ao município para tramitação de documentos Tunzini implementou a Secretaria Municipal Virtual que presta serviços de pedido de duot, licença de construção, de atividades econômicas, marcação de audiências atestados diversos e outras petições através do e-mail, whatsapp, facebook e liquidin No âmbito da governação participativa realizamos visitas a vários segmentos da sociedade onde por além de divulgação dos planos e as realizações da edilidade foram colhidas sensibilidades sobre os anseios dos munícipes em relação a atividades consideradas prioritárias para o ano de 2022 Também fizemos o lançamento da Secretaria Municipal Virtual que visa reduzir a presença física dos munícipes nas nossas instalações no âmbito da observância das medidas de prevenção e combate à Covid-19 Também criamos uma comissão de combate à corrupção fazemos isso em coordenação com o Gabinete Provincial do Combate à Corrupção e a Procuradoria Distrital No âmbito de patrimônio, a edilidade adquiriu maquinaria pesada para ajudar na abertura, melhoramento e pavimentação das vias de acesso bem como para recolhe de resíduos sólidos E no ramo da economia municipal, o município criou mais de 28 postos de emprego e está a apertar o cerco na fiscalização nos mercados da URB Adquirimos novo equipamento para abertura e melhoramento das vias de acesso Estamos a falar de um ou outro navegador e uma rede escapadora Também adquirimos dois atrelados para reforçar os serviços de recolhe de resíduos sólidos Adquirimos também diversos equipamentos informáticos para dinamizar os serviços técnicos administrativos No âmbito de desenvolvimento da economia local, criamos cerca de 69 postos de emprego nas áreas de alojamento, para extração, bebidas e de assistência técnica aos veículos automóveis Emitimos também cerca de 15 cartões para o exercício de venda ambulatória para igual número de munícipes e criamos, portanto, neste ano, cerca de 15 novos postos de emprego Continuamos também a aferir as balanças de pesos nos mercados municipais Verificação de mangueiras, bombas de combustível líquido no âmbito de normalização e qualidade Ligamos energia nos alpênicos dos mercados de Palmaní e Machacan E nesta área também financiamos, no âmbito do PRODEM, 28 vendedores no mercado novo Reabritamos e montamos o portão de entrada posterior no mercado central O setor da agricultura é prioritário para o elenco de William Tunzini Onde a idealidade está a assistir e potenciar os produtores locais Bem como organizar feiras municipais para permitir mais facilidade na comercialização dos produtos produzidos E assistimos também cerca de 635 produtores A maior parte deles são mulheres, estamos a falar de cerca de 471 mulheres Nos espaços agrícolas, em matéria de demonstração e formação de canteiros nivelados Incorporação de rastolos, controle de pragas e outras doenças Fizemos também a distribuição e demonstração de plantio de rama de patata doce de polpa alaranjado E trabalhamos com cerca de 146 produtores nesta área Foram também nesta área disponibilizados 3 pulverizadores para o controle do pragas A serem usados de forma rotativa pelos membros do grupo de produtores Isto na baixa de Nhamacamba, Chicome e outras baixas Também distribuímos estrone, portanto, numa quantidade de 35 metros públicos E beneficiamos cerca de 53 produtores em várias baixas Uma das baixas é Chicome, como também Venezuela Continuamos também a realizar feiras semanais agrícolas Onde passaram produtores das baixas de municípios Produtores também que vêm de Chichocane, Mapinane Onde foram expostos e vendidos vários produtos agrícolas e carnes Registramos e precisamos cerca de 300 mil e 36 programas de diversas espécies de peixe Mariscos capturados na costa que vai no município de Guilherme No âmbito do desenvolvimento das infraestruturas municipais A edilidade está a trabalhar a todo vapor para permitir o melhoramento das vias de comunicação Pelo que está a trabalhar afincadamente para abertura, terraplanagem e pavimentação das vias de acesso Para além das vias de acesso, o município trabalha para tornar Vila Anculo Numa das cidades mais limpas do país Continuamos a fazer a manutenção das nossas vias de comunicação Estamos a falar das avenidas do Armandiane As estradas que dão acesso aos nossos hotéis, como Dona Ana Entre outras estradas asfaltadas Também fazemos várias intervenções face aos danos que foram provocados pelas chuvas E trabalhamos numa extensão de 1.500 metros de preparação da plataforma E também em 10 metros quadrados de pavimenta Executamos cerca de 350 metros Nesta altura, serão montados vivencios laterais No troço que liga o complexo Alemanha ao hotel pescador na face Concluímos as obras, portanto, da manutenção de manutenção marítima, face aos 2 Numa extensão de 2.2 km E também concluímos a estrada que liga, portanto, a avenida Edote-Mandiana ao Serviço de Estado de Educação, Juventude e Tecnologia Abrimos também novas vias de acesso Vamos a falar de vias terraplanadas No âmbito da realização da Conferência Internacional Crescendo o Sul Também contratamos cerca de 96 sezonais para limpeza nos cemitérios municipais, mercados e vias públicas Realizamos terceiros jornadas de limpeza nas praias e em outros locais de maior concentração de lixo Celebramos 37 contratos para o apoio de resíduos sólidos domiciliários Realizamos também análises laboratoriais e testagem de água de 4 furos de fornecedores privados Fizemos também a reparação e manutenção de 5 bombas manuais de abastecimento de água Portanto, nos pares do aeroporto, Alto de Macaça, 19 de outubro, que beneficiaram cerca de 1.250 munícipes Estende-se no município de Vilanculo a rede de energia elétrica e de gás canalizado Fizemos também 97 novas ligações de energia Portanto, estamos a 85% do âmbito de cobertura Instalamos 75 novos canheiros de iluminação pública Fizemos também cerca de 234 novas ligações domiciliárias de gás canalizado Em vários bairros Portanto, fazemos essa atividade em coordenação com a ANH Emitimos também várias licenças de construção E neste período queríamos diferenciar Foram cerca de 147 licenças de construção Também continuamos a tramitar diversos processos Como o dos doates Foi na hora de 209 doates Parcelamos cerca de 217 trangões No bar da de Macaça De modo a garantir o uso racional de espaços habitacionais No ramo de saúde e educação A edilidade tem vindo a empreender um esforço dobrado E um investimento colossal Pelo que já construiu um centro de saúde Casamã espera residência para profissionais de saúde E adquiriu uma ambulância no bairro 19 de outubro Em educação, edificou cinco salas de aulas Bloco administrativo e sanitários no bairro Chibuene Para introdução do ensino secundário naquele bairro Tudo com vista a minorar o sofrimento a que estava sujeita A população dos dois bairros Que era obrigada Percorrer longas distâncias Para ter acesso aos cuidados de saúde E os serviços de educação respectivamente Fazer palestras sobre a saúde coletiva e individual Saneamento de Pneio E intervenção à Covid-19 E fazemos muito mais Em locais de maior aglomerado populacional Realizamos também visitas à Metram No âmbito de colaboração Combate a doenças infecciosas E casamentos forçados E entregamos vários materiais Para a higienização aos membros desta agraniação Adquirimos também enxovais Para os nossos bebês Tanto nos dias 1 e 25 de fevereiro Estamos a falar no primeiro dia de ano Como também no dia da cidade respectivamente Concluímos também com a construção da casa mais pera Maternidade e residência para enfermeiros No centro de saúde 19 de outubro Isto no bairro de 19 de outubro Adquirimos uma ambulância Que será alocada ao centro de saúde 19 de outubro No âmbito de cooperação internacional Com o município de Guimena Na Itália Também inauguramos um bloco de três salas de aulas Na escola Portanto, três salas de aulas Na escola primária de primeiro e segundo grau Estamos a falar de 19 de outubro E uma escolinha Também de educação de infância no mesmo bairro Também concluímos Inauguramos um bloco de cinco salas de aulas Bloco administrativo e sanitários Na escola primária de primeiro e segundo grau de Caixano Como forma de introdução do ensino secundário No bairro de Esplenho E oferecemos também diversos materiales escolar Para as nossas crianças vulneráveis Em vários bairros da nossa cidade Continuamos também a valorizar a mulher Proteção de idosos e da criança Portanto, fizemos inscrição Para a frequência do ensino pré-escolar De dez crianças Do jardim infantil municipal Portanto, também fazemos várias atividades Com fraternização das crianças Desfavorecidas Como forma de entreter essas crianças E de ajudá-las A edilidade tem vindo também A desenvolver ações de índole social Garantimos também O apoio em material de construção Assim como munícipes Isso no bairro do aeroporto De 19 de outubro Portanto, que perderam suas casas E a consequência De um vendaval Como também Oferecemos diversas peças de roupas Aos idosos, os ambulantes Que são comunidades Portanto, nos nossos centros Como a Evista E em outros locais Na nossa cidade Apoiamos também As nossas mães Apoiamos nossos velhos Continuamos a apoiar As nossas crianças Oferecemos rodas Oferecemos também Máscaras Materiais de higienização Para produtos alimentícios Tudo isso para garantir A boa vida E boas condições de vida Para os nossos munícipes Portanto, que padecem Ou que precisam Portanto, da nossa ajuda E porque Vila Ancoulo Vai acolher o Campeonato Africano de Futebol de Praia Em novembro próximo A edilidade está a trabalhar Afincadamente Na organização do evento Realizamos também No âmbito do desporto Uma reunião Com a Associação Desportiva De Vila Ancoulo E com os outros dirigentes Do desporto Como forma de dinamizar Portanto, o nosso desporto Ao nível da cidade Continuamos também Afincadamente Trabalhar No âmbito da organização Do Campeonato Africano De Futebol de Praia Tendo em conta Que já se fez O lançamento do COCAN Portanto, o Comitê Organizador Do Campeonato Africano De Futebol de Praia Aqui na nossa cidade E já identificamos Portanto, o local Onde vai se montar A arena E acredito Que até o mês de março Essas obras Poderão arrancar Nas finanças autárquicas A Edilidade Arrecadou Mais de 20 milhões De medicais Só no ano passado Fundos que foram Geridos A pensar Nos munícipes Arrecadamos Cerca de 20 milhões 669 mil 88 de caixa De receitas locais Correspondente a 89% Planificado E foram transferidos Portanto, estamos a falar De contas por entre os estados Cerca de 61 milhões 796 mil 167 mil de caixa O lançamento do Estado Deste valor Foram realizadas Despesas globais No total de 111 milhões 943 mil E 167 mil de caixa E 58 centavos Equivalente a 82% Da previsão anual De fixada De 142 milhões 93 mil E 190 mil de caixa Os munícipes Da cidade de Vila Ancoulo Lovam um trabalho Desenvolvido Pela edilidade Desde que Vila Ancoulo Elevou-se A categoria de cidade E afirmam que Muita coisa Conheceu melhorias Mudou muito Mesmo Já tem estradas Que foram feitas Em Vila Ancoulo Além disso Tem uma escola Também Que já foi feita Em 16 de junho Isso é o progresso Sabemos todos nós Que Olha, a educação É algo muito mais Prioritário Ele realizou muita coisa E Agradeço mesmo Pelo engajamento Eu por mim Diria que Mudou na parte De iluminação Corrente elétrica Porque muita coisa mudou Digo isso porque Em termos de limpeza Também Mudou muito Nós vejamos Muitas pessoas Que se dedicam Às limpezas Dia após dia Que antigamente Pode dizer que Acontecia Mas não acontecia Da forma Como está acontecendo Agora Aqui na nossa cidade Pelo menos Mudou Bastante A limpeza Todos os dias O aumento De transporte Dá para perceber Que ele está Trabalhado Ok Tem muita coisa A limpeza Assim Porque Higiene Ambiental O presidente Do município Da cidade De Nancur Está a trabalhar Empregou Muitos jovens Eu acredito que é um projeto Que está sendo feito Ou a decorrer Nesse momento E dizer que A cidade de Nancur Está em preferidas condições Estão a trabalhar Estão a trabalhar No processo De elevação Ou seja Para melhorar Mais a cidade O nosso presidente Trabalha Sim Mas Como ele Também Não vai conseguir Tudo Na mesma hora No mesmo momento Mas ele está Tentando fazer O máximo Que ele pode Consegue fazer Aquilo que ele consegue Temos a nova estrada Aquela que sai Da Primeiro De Manuelane Para 25 de junho Agradecemos por isso E Temos Institutos Em casa Agora Já não saímos Para outras cidades Para outras Permisas Para podermos cuidar Fidemos em casa Então Isso Para nós É uma benção E É muito Positivo Em casa E Também Temos muita coisa Em casa Muita coisa E agradecemos Por isso Mesmo Reconhecendo O trabalho Desenvolvido Pelo elenco De William Tunzin Os donos Entrevistados Desafiam O executivo Municipal A continuar A trabalhar Rumo A uma cidade Cada vez Melhor O que eu gostaria Governador O governador Ou nos Nossos dirigentes Velhas Muito Nessa parte De vias De acesso Ajudaria Muito Para nós Eu diria O presidente Que ele Rehabilitasse Todas as estradas As vias As vias de acesso As vias de acesso Devemos Ver A melhoria Estamos a falar Exatamente Daquilo que é A estrada Que nos leva Até no aeroporto Saindo Daqui do mercado Até Daqui da cidade Até no aeroporto Aquela estrada Está muito mal Agora Gostaria Que melhorasse A nossa estrada Dentro da cidade Dentro da vila E melhorasse As pontes Da cidade De Lanculi E Ali no BCI Na Redunda No Praça dos Heróis Pedimos Que tivesse Alguns semáforos Para poderem Controlar os carros Porque Ali Faz-se Muitos acidentes O trabalho Desenvolvido Por Tunzini Mereceu Uma composição musical Intitulada Canemambo William Tunzini Do jovem artista De vilancolo Prevaldo Canemambo William Tunzini Não foi Canemambo William Tunzini Não foi Tudo funcionou Canemambo Canemambo A praia Está sempre limpa Os mercados Estão sempre limpos Estão sempre limpos O próprio nosso presidente Faz limpeza My way O próprio nosso Tunzini Faz limpeza Nossa cidade William Tunzini William Tunzini Fez saber que a Idealidade vai Continuar a dar Prioridade A estas jornadas De limpeza Para garantir A estética Da jovem cidade Como qualquer outro setor de trabalho Há desafios E o município de Vilancolo Não é nenhuma excepção Os desafios Continuam São vários Um dos grandes desafios É continuar A incrementar A cobrança De IPRA E TAE Como forma De melhorar A arrecadação De receitas próprias Portanto Alargar e atualizar A base de dados Descontribuindo De taxas E impostos Autárquicos Melhorar Portanto A qualidade Da rede De avançamento De água E fornecimento De indústria elétrica Queremos também Melhorar Cada vez mais As condições De transitabilidade Através De manutenção E abertura De novas vias De acesso Queremos também Garantir O cumprimento Escrupuloso Como forma De contenção Da propagação Da pandemia De Covid-19 Enquanto Durar A situação De calamidade E criar condições Condíguas Para a realização Do campeonato Africano Futebol de Praia Importa Recordar Que a cidade De Vilancolo Com mais De 75 mil Habitantes Completa Dois anos No dia 25 Do corrente mês E diversas Atividades culturais E inaugurações Vão colorir O dia Da cidade De Vilancolo